Olá, meu nome é Pedro Pires e hoje venho aqui fazer um vídeo sobre a atualização do Threat Manager Os membros que estão registados até a data de hoje têm a versão pelo menos 2.2 Foi enviado um e-mail com aviso para atualizar para a versão 2.3 Quem se registar a partir de hoje, este vídeo não faz qualquer sentido porque é apenas para mostrar como fazer a atualização do Threat Manager Portanto, se se inscreveu a partir de hoje, 18 de 6 de 2013 pode ignorar este vídeo Caso contrário, veja até ao fim para saber como é que deve proceder para fazer a atualização do seu Threat Manager O Threat Manager é este programinha que menciona aqui o funcionamento e o valor que nós temos Tem aqui também estatísticas sumário, os ganhos E também tem aqui os afiliados Portanto, o valor dos afiliados e os respectivos ganhos O que nós devemos fazer é então desligar Shutdown and Exit Mas antes disso tenho aqui 24 dólares O que eu vou fazer é clicar aqui em Visit Website e vai abrir o meu site de Digital Generation Naturalmente, eu já tenho a sessão iniciada Portanto, entrei diretamente Caso contrário, insiro os seus dados e faço o login Deve ir então aqui Personal Payments Tem aqui Todo o histórico E tem aqui a opção Request Payout of your earnings Portanto, clicando aqui Ele pergunta-me para onde é que eu quero fazer o levantamento de 21 e 65 porque é este valor que aqui está Se nós olharmos para o Street Manager tem 24 e 37 Porquê? Porque isto está superior porque quando foi feita a sincronização entre o Street Manager e o site portanto, o servidor tinha 21 e 65 na altura Entretanto foi crescendo no Street Manager e aqui ainda não atualizou porque só atualiza uma vez por dia Daí ter a diferença de 21 para 24 Eu quero fazer o levantamento para a Paysa Dou ordem de levantamento para o Paysa Ok Diz aqui então que já foi efetuado Clicando em View Payments tem aqui então novamente o histórico e já inclui aqui o levantamento Nós podemos ver um resumo das estatísticas aqui em stats em que tem os ganhos os meus ganhos os meus ganhos desde 1 de 6 porque eu defini aqui aliás está definido para o mês atual eu posso colocar aqui desde o dia 1 de maio até o dia 18 confirmar aqui no Paysa se já deu entrada e cá está o levantamento de 21 e 65 já deu entrada na minha conta pronto log out fecha a janela e vou fazer uma coisa que deve ser feita para continuar a atualização do Thread Manager nós temos então aqui a versão 2.2.00 vou fechar aqui novamente isto clico em Visit Website ele vai diretamente para a página de entrada e tem aqui o aviso que já foi lançada a versão 2.3 faço Shutdown and Exit portanto para fechar o Thread Manager vão depois ao menu Iniciar e escolhem o painel de controlo do vosso computador no painel de controlo escolhem Desinstalar um programa portanto ele vai carregar todos os programas que estão instalados terminou eu vou procurar então aqui o Thread Manager cá está Thread Manager vou desinstalar desinstalar ele pergunta-me se realmente quero desinstalar todos os componentes eu digo sim pronto foi removido com sucesso do computador ok e cá está desapareceu daqui fecho e vou fazer o download da nova versão portanto clico para guardar escolho um local onde quero guardar o fecheiro guardar já fez o download e agora é só clicar aqui para executar a instalação a instalação é muito simples são dois ou três passos clico em executar bem-vindo a instalação I accept agreement next next sim next ao clicar ao clicar aqui ele coloca um ícone no ambiente de trabalho clico em next instalar e abrir cá está a versão 2.3 está instalada e cá está o remanescente do dia de hoje portanto o levantamento foi de 21 dólares tinha 24 portanto 21 e qualquer coisa mais 2 e qualquer coisa dava 24 e qualquer coisa portanto temos neste momento o remanescente após o levantamento e assim foi feita a atualização do Thread Manager Espero ter sido útil com este vídeo para vos mostrar como fazer a atualização do Thread Manager caso tenham dúvidas podem esclarecê-las tenho o link caso queiram registrar e já sabem se gostarem do meu trabalho cliquem em gosto partilhem pelos vossos conhecidos pelos vossos amigos e se ainda não subscreveu aproveite e subscreva o meu canal para assim estar sempre informado com as últimas atualizações que eu coloco no meu canal do Youtube até uma próxima